Hoje, às 8 da noite, o Teatro Capitório será tomado pela boa música, na voz de um talento varginhense. É que a cantora Valentina Mangiampelo lança seu primeiro CD, intitulado Âmago. E é ela que está ao meu lado nesse momento. Valentina, como que está a ansiedade para esse primeiro CD hoje? A expectativa está forte e vai ser uma noite linda. Vamos receber amigos, queridos, a minha galera do bem. E vamos fazer com muita verdade, com muita precisão. Vai ser uma noite boa de um registro bem bacana. Primeiro CD só de músicas autorais, não é isso? É isso, todo de música autoral. E assim, está um pouco de mim mesmo nesse CD, um pouco daquilo que eu vivi nesses 10 anos de carreira. E espero que todo mundo goste. E você falou aí, 10 anos de carreira. Por onde você já passou? O que te trouxeram aqui ao Teatro Capitório hoje? Muita banda de baile, sabe? Muitos amigos, músicos, muita energia com o pessoal que sempre vai me ver tocar nos barzinhos que a gente sempre faz. Então, fez um misto disso tudo e vamos colocar nessa noite hoje. E por que o nome do CD, Âmago? Muito pela minha verdade mesmo. Por tudo que eu vivi, por tudo que eu consigo mostrar hoje, depois desses 10 anos de carreira. E por onde vai agora a sua carreira? 10 anos, com certeza, você está só com 27 anos, não é isso? Você está muito nova ainda. O que te espera? Espero que muita coisa boa, né? E a gente está fazendo mesmo para levar essa música, essa minha paixão, essa minha verdade, para todo mundo que gostar da boa música. E qual tipo de música que você se dedica a mais? A gente sabe que quem canta em barrazinho toca um pouco de tudo, né? Esse CD tem mais o quê? Esse CD está bem assim. Está como um pouco de tudo, mas muito com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu gosto. Então, a gente fez uma MPB, mas mais swingada, mais com a nossa cara, sabe? E nas composições também eu tentei colocar bem isso, bem o que eu vivi, bem o que o pessoal que está comigo. Quem vai conhecer, vai conhecer um pouco de mim, um pouco daquilo que a gente traz. E a gente pode conhecer um pouquinho, então a gente vai chamar para a apresentação hoje, que é às 8 da noite, a entrada é totalmente franca. E quem quiser um CD, pode vir aqui também, é só trazer um litro de leite. Então, vamos escutar um pouquinho da Valentina Manjampelo. Não precisa dizer que acabou, teu olhar havia me avisado a tempo, que esse mau momento transbordaria a dor e transbordou.